Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Thiago Carnavalho e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o diagrama de força cortante de momento fletor. Na verdade, esses diagramas são extremamente importantes em todo e qualquer cálculo de elementos de máquina que eu vou fazer. É muito comum ter que usar esse tipo, esse diagrama, o diagrama de momento fletor, o diagrama de força cortante. Principalmente se o elemento que for ser calculado está submetido à flexão. Aí isso se torna realmente primordial. Na aplicação de vigas e eixos, em todos os casos, a gente precisa calcular a flexão, os momentos fletores e as forças cortantes, e a gente usa esse tipo de diagrama. Na verdade, o objetivo desse vídeo é passar os conceitos que estão envolvidos aí no entendimento dos diagramas de força cortante, de momento fletor, porque no dia a dia, na grande maioria dos casos, a gente acaba usando software ou planilha para calcular, né? Só em casos mais simples e rápidos a gente acaba calculando na mão mesmo. Mas mesmo que você está usando um software para calcular, se você não sabe exatamente o que se passa com um elemento que você está calculando, seja uma viga, seja um eixo ou qualquer outro elemento. É difícil de dimensionar corretamente ou de uma maneira que você se sinta confortável e seguro para fazer. Então, o entendimento desses conceitos, eles passam por esse processo de maturação mesmo profissional e de você se sentir autoconfiante de passar um cálculo para frente, de passar o dimensionamento de um elemento de máquina para frente, ou de um elemento estrutural que seja. Então, compreender esses conceitos são fundamentais, independente se você vai calcular na mão ou no software. Os conceitos estão sempre presentes e devem estar frescos na memória o tempo todo. E o que nós vamos fazer aqui, então, ao longo do vídeo. Nós vamos iniciar estudando aqui, deixa eu começar a apontar aqui. Vou começar estudando aqui primeiro esses quatro casos mais clássicos, de como desenhar o diagrama deles, começar a entender como é que funciona o diagrama. Aqui nós vamos estabelecer aqui uma combinação, entender como é que funcionam as combinações desses casos, e nós vamos entender como funciona a convenção de sinais para esse tipo de diagrama, e vamos estudar aí um passo a passo de resolução de exercício. Então, quais são os passos até chegar nos diagramas, quando você pega um problema, seja ele da vida real ou de algum livro, para resolver. E por último, nós vamos resolver esse exercício aqui. Esse exercício foi tirado do livro do livro do Hibbler, livro de resistência dos materiais do Hibbler, na sétima edição. Esse aqui é o exercício 6.2. Ele não é um exemplo resolvido dentro do livro, ele é um exercício proposto, ele não é um exercício complexo, é um exercício simples, mas é bem interessante esse exercício, justamente é um caso que eu não colocaria no software. Se eu tivesse um problema de projeto da vida real desse tipo, eu não usaria o F2, não usaria qualquer outra ferramenta para fazer, nem uma planilha. Realmente eu faria na mão, o que é um caso realmente simples, e é um caso onde a gente realmente aplica os conceitos. Então essa vai ser a ordem do nosso vídeo de hoje, e vamos começar então voltando lá para cima. Vamos falar aqui dos nossos casos clássicos. Deixa eu apagar esse exercício que eu fiz aqui. E vamos começar a entender então aqui os quatro casos clássicos e depois o caso de combinação. Então vamos começar esse nosso processo aqui. Vamos traçar aqui, ó. Vamos traçar aqui uma linha paralela que desce aqui e uma outra linha paralela aqui. Agora vamos cruzar essa linha aqui com uma uma outra linha. E vamos chamar esse aqui de eixo X. Certo? Nesse eixo X o que a gente vai traçar? A gente vai traçar aqui, ó. Usando esse eixo aqui, ó. As forças cortantes. Nós vamos desenhar as forças cortantes. Nesse primeiro caso, né, vamos chamar esse caso aqui então de de caso A e no caso A o que nós vamos ter. É um caso muito elementar onde a gente vai ter então duas forças de reação uma aqui e a outra aqui. Reações de apoio. Certo? A gente teria uma reação aqui e uma outra reação aqui. E supondo aqui essa carga centralizada, vamos considerar que essa carga está bem no centro dessa viga. Fica muito fácil da gente entender como que as forças cortantes atuam ao longo da viga. Porque esse é o conceito principal. Quando a gente está estudando os momentos fletores e no caso aqui as forças cortantes a gente tem sempre que enxergar ao longo do comprimento ou ao longo de um trecho da própria viga ou do eixo ou de qualquer elemento a função a função de X em relação a força cortante. Como é que ela varia aqui dentro? Esse é o exercício. E para facilitar esse entendimento o que a gente sempre faz? A gente procura os pontos de descontinuidade. Por exemplo, a gente teria que ter funções descontínuas. Então eu tenho essa força aí eu sei que nesse trecho dessa força até essa força a a variação ela vai seguir uma função. Nesse caso aqui a gente já vai entender qual função que é. E quando ela chega exatamente nesse ponto dessa dessa força tem um ponto de descontinuidade da função. Ela vai mudar o comportamento dela aqui. Então identificar os pontos de descontinuidade da função é realmente importante na hora que você está fazendo um exercício ou resolvendo o problema da vida real. Então quando você bate o olho numa viga num eixo você vai enxergar as descontinuidades num eixo lá onde estão as engrenagens as polias na viga você vai enxergar tem alguma carga pontual não tem a carga distribuída está ao longo da viga toda num tata só num trecho então você começa a identificar as descontinuidades e você sabe o quanto que ela é importante. E o que que a gente faz aqui? A gente enxergando essa descontinuidade no caso aqui a gente faz o seguinte a gente já traça uma linha auxiliar e e faz o seguinte essa carga que está para cima então se a gente adota um sistema de coordenadas onde eu tenho essa característica de y positivo para cima x positivo para a direita e o momento no sentido anti-horário como positivo então eu sei que essa carga vai virar uma força cortante no caso aqui positiva e constante até esse ponto então é só para a gente começar a enxergar o gráfico a gente vai fazer isso com mais critério usando todas as equações tudo que tem que ser usado passo a passo lá embaixo no exercício aqui a ideia é dar uma visão de como as coisas acontecem então aqui eu tenho a descontinuidade e aqui eu tenho se isso aqui é P se é uma carga P essa aqui é P sobre 2 e essa aqui é P sobre 2 então eu sei que na mesma intensidade dessa eu vou ter que essa carga vai ter que chegar aqui no ponto zero não vai ter que chegar aqui então eu tenho talvez não esteja igualzinho aqui mas imagina que esteja e olha aqui a descontinuidade a gente consegue enxergar essa descontinuidade aqui e dessa forma a gente traçou o gráfico né esse aqui seria o gráfico de força cortante nessa viga a gente sabe que as forças cortantes tem a mesma intensidade tanto nesse segmento aqui né se eu passasse um corte nesse segmento passo um corte nesse segmento e traço uma variável x aqui traço uma variável x aqui quando eu olho para esse segmento ou olho para todo esse segmento aqui eu sei que a força a força cortante ela tem a mesma intensidade então aqui ela tem mais essa intensidade e aqui ela tem menos essa mesma intensidade isso que é a ideia a ideia de ela é constante porém ela se inverte em algum momento é importante ter isso em mente que isso vai refletir lá no momento fletor olhando um pouco agora aqui para o caso b caso b só para a gente entender uma diferença importante aqui vamos traçar as mesmas linhas essa linha traço essa linha então a gente vai buscar aqui traçar o nosso gráfico de força cortante ele vai ser igual a esse gráfico não não vai ser igual vai ser diferente mas por que que muda aqui a gente tem uma carga pontual aqui a gente tem uma carga distribuída essa carga distribuída ela tem uma característica de ser constante ela é uma carga linearmente não é linearmente distribuída ela é distribuída de uma forma constante ela é ao longo de todo o comprimento ela é igual ela não é linearmente distribuída essa daqui sim é linearmente distribuída distribuída em função de uma função que está linear essa aqui não essa aqui é constante ela não varia então se eu tenho uma carga aqui ela é sempre igual o que isso diz para a gente agora é que vem uma coisa que é bem interessante se aqui eu tenho uma constante eu tenho uma constante e eu sei que eu estou trabalhando em função de x então aqui o carregamento varia em função de x certo então tem um carregamento que varia em função de x mas esse carregamento é constante aqui eu tenho um pico aqui o carregamento é 0 0 de repente tem um pico aí o carregamento é 0 aqui não aqui o carregamento é sempre constante então quando eu vou tirar a derivada dessa constante ela ela vai me trazer uma linha uma função de primeiro grau aqui porque aqui eu tenho uma constante aqui eu tenho uma função integral e aqui eu vou ter uma função de primeiro grau uma reta só pelo só pelo formato do carregamento então qual que é a ideia que eu estou querendo transmitir aqui eu bato o olho no carregamento e eu já tenho uma ideia de como é o gráfico ou como esse gráfico deveria se alterar então bati o olho eu tenho uma carga pontual eu sei que na cortante eu vou ter uma função degrau eu bati o olho aqui na na função que ela é distribuída de uma maneira constante ao longo da viga então eu sei que eu vou ter uma carga que está distribuída aqui de uma forma linear uma função de primeiro grau vamos desenhá-la aqui então se eu pegar por exemplo desse ponto aqui que é mais ou menos o mesmo ponto aqui vamos tentar manter mais ou menos uma escala normal então eu tenho aqui esse ponto aqui ele tem que estar bem centralizado com a com a viga assim como essa linha aqui também está então eu tenho que passar uma linha aqui na minha que é central então eu tenho isso aqui tenho isso aqui então aqui eu tenho o gráfico e eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui no caso aqui eles são iguais que a gente tem uma carga que está bem no centro e aqui essa carga ela toma todo o trecho da viga toda a viga então isso aqui também está bem no centro então aqui nós estamos enxergando então a carga pontual ela faz a força cortante variar através de uma função de degrau a carga variável que ela varia de uma maneira que ela é distribuída de uma maneira constante ao longo ela é uma reta uma reta com esse formato e quando eu tenho só um momento sobre a vida sobre a viga que é o nosso caso c o que vai acontecer vamos traçar aqui as nossas paralelas o que vai acontecer o momento fletor que eu tenho aqui ele faz ele causa a variação da força cortante deixa eu só desenho aqui uma coisa que acabou faltando tá então aqui eu tenho uma carga assim né ela tá reta aqui eu vou ter reação de apoio quando eu tenho momento sim com certeza eu vou ter uma reação de apoio que seria um pouco um pouco diferente aqui né como esse momento ele tá assim aqui eu vou ter uma reação assim e aqui eu vou ter uma reação assim basicamente isso as reações já estão aqui e o que acontece aqui com a cortante o que acontece ela não se altera como eu não tenho carga eu tenho só momento então eu não tenho uma descontinuidade aqui na ao longo da viga né eu não tenho essa descontinuidade aqui eu tenho uma descontinuidade então eu vejo o degrau aqui eu tenho como se fosse infinitas descontinuidades então a variação ela vem aqui ó seguindo a linha vai descendo devagar aqui eu tenho só momento então como eu não tenho força né eu não tenho carregamento aqui então não varia ela vai pegar aqui a cortante vai partir dessa força vai subir aqui vai seguir até lá no final e vai descer para acompanhar essa força e aí eu tenho o gráfico da força cortante para o caso c é uma reta ao longo ao longo de todo o curso aqui né de todo trecho que eu tenho apenas o momento eu tenho só o momento no trecho a cortante fica assim agora aqui vamos analisar o caso D que é o nosso quarto caso clássico vamos dizer assim né o quarto caso clássico de combinação de força cortante e momento fletor vamos desenhar também as paralelas aqui uma paralela aqui e uma paralela aqui no caso D a gente tem algo que acontece que é parecido com o caso B aqui nós temos uma função constante o carregamento ele é uma função constante eu não quero ficar fazer isso aqui ficar matematicamente pesado mas a gente sabe que quando nós saímos de uma variação de um carregamento que é constante e a gente vai olhar a próxima etapa aqui para baixo quando você está falando de derivadas integrais cálculo diferencial integral a gente sabe que aqui do constante a gente parte para uma linha reta e quando a gente desdobra de novo esse processo a gente vai para uma equação de segundo grau para uma parábola aqui eu já tenho uma variação linear no carregamento percebe então quando eu venho aqui para a primeira variação que é a força cortante nesse trecho onde eu tenho um carregamento triangular desse tipo ele varia linearmente ao longo do comprimento eu tenho uma força cortante que é como se fosse não ela é uma equação de segundo grau e ela tem um formato parabólico e como seria esse formato bom antes de desenhar esse formato vamos só colocar aqui as reações de apoio eu tenho um pouco mais de reação aqui então eu tenho um pouco mais de reação aqui e eu tenho um pouco menos de reação aqui então as reações ficam mais ou menos com essa cara aqui elas são iguais aqui elas são iguais aqui elas também são iguais porque o momento também eu estou considerando que ele é centralizado aqui porém elas têm direções diferentes aqui elas têm a mesma direção mas têm tamanhos diferentes no caso aqui de isso aqui ser um triângulo perfeito isso aqui seriam dois terços e esse aqui um terço é exatamente essa proporção o centro fica um terço só do final aqui do carregamento mas voltando aqui então para carga cortante para o esforço interno para o esforço cortante a gente vai ter uma parábola como se fosse não ele tem realmente um formato parabólico vamos melhorar isso aqui um pouco para a gente fazer isso aqui ficar mais claro vamos mudar um pouquinho essas reações de apoio vamos supor que essas reações de apoio aqui fossem um pouco diferentes que eu tivesse essa viga aqui engastada aqui vamos supor que isso aqui tivesse engastado então isso aqui está engastado aqui eu não tenho reação de apoio aqui eu tenho engastamento então eu tenho momento tenho força cortante aqui como que seria esse caso de cortante vou apagar aqui esse desenho e vou colocar a força de reação aqui só para a gente acompanhar melhor então nós vamos ter aqui a reação que vai ser a reação de apoio vai estar só aqui e tem um momento não vai desenhar um momento aqui vai deixar só a força cortante então como que ficaria essa parábola aqui como que ficaria então eu sei que eu tenho essa força que ela sobe aqui e depois eu tenho todo o carregamento aí que está mais mais ou menos assim vamos pegar aqui uma outra cor vamos tentar manter a escala aqui mais ou menos e a força vai morrer aqui no zero então se eu pegar uma ferramenta parecida com essa aqui a gente pode tentar encontrar se encontra aqui vamos colocar aqui a gente acha esse ponto a gente desce um pouco esse ponto aqui então a parábola teria mais ou menos essa cara aqui lógico que essa ferramenta não desenha uma parábola perfeita mas o gráfico disso aqui teria essa cara então aqui eu teria uma função de primeiro grau aqui eu teria uma função de segundo grau aqui eu tenho uma função constante aqui eu tenho uma função de primeiro grau certo e as outras elas são constantes aqui eu não tenho variação então ela é uma constante aqui eu tenho descontinuidade então até a descontinuidade de um jeito a partir da descontinuidade de outro jeito então se você lembra desses casos clássicos toda vez que você bate o olho num carregamento bate o olho num problema você consegue ter uma noção mais rápida de como resolver aquilo lá ou de como o dimensionamento deve se dar quais são os problemas que você vai enfrentar vamos partir agora para os momentos fletores vamos lá os momentos fletores vou desenhar um novo eixo aqui nós vamos ter um novo eixo x certo vamos usar uma outra cor aqui para desenhar momento fletor então lembrando aquele processo vamos vamos aprofundar um pouquinho aqui eu sei que dm dx x é igual a v isso quer dizer o que é derivada do momento fletor é a força cortante então nesse sentido aqui eu tenho que derivar derivar e no sentido inverso se eu for voltar aqui se eu estiver voltando eu vou integrar então do carregamento eu venho para cá eu integro da força cortante eu venho para o momento eu integro agora se eu faço o contrário eu derivo não se prende muito nisso se você não tem muita lembrança não tem muito conhecimento da parte de cálculo derivado integral eu estou fazendo esse parênteses porque se você tem um pouco desse conhecimento isso vai te ajudar então eu sei que a derivada do momento é a força importante então olha se eu parto de uma carga pontual e aqui eu tenho uma função degrau e eu vou partir agora para o momento então eu vou integrar para chegar aqui no momento então o que acontece com essa função aqui quando eu falo do ponto de vista geométrico geometricamente o que acontece com ela acontece isso aqui acontece que ela é uma reta também vamos fazer ela passar bem pelo centro aqui é isso aqui acontece que ela passa a ser uma função de primeiro grau então nesse caso aqui a função de primeiro grau vai aparecer só lá no momento fletor aqui a função de quando a carga é distribuída a função de primeiro grau ela já apareceu aqui em cima quando eu integro a função de primeiro grau aqui embaixo vai aparecer o que vai aparecer uma parábola nesse caso para desenhar ela vamos buscar aquela ferramentinha de novo e tentar trazê-la mais no meio possível aqui assim fazer um negócio mais assim parábola mais ou menos desse jeitão aqui e cds aqui nessas linhas mais ou menos tá até para dar uma esticada nela na verdade uma recuada para ficar mais gordinha assim então está aqui o momento fletor aqui e vai ser segundo grau por que que eu desenhei ele para cima e não para baixo aqui se a carga está para baixo isso aqui eu desenhei para cima nós vamos entender lá embaixo na convenção de sinais por que eu desenhei para cima porque o valor aqui é positivo do eixo para cima é positivo do eixo para baixo é negativo o que nós temos aqui aqui nós temos uma constante então o que nós vamos ter aqui embaixo será que tem relação tem relação mas aqui perceba que eu tenho um momento o que vai acontecer nesse momento vamos entender um pouco melhor porque essa daqui já não é tão direta se você vocês lembram o que eu falei sobre descontinuidade mas aqui a gente não tem descontinuidade na cortante eu tinha uma descontinuidade na cortante quando eu tenho momento a descontinuidade está no momento e o que acontece quando eu tenho descontinuidade descontinuidade a gente tem esse degrau aqui no caso então é isso que vai acontecer no momento aqui é constante então aqui também vai ser constante não vai ter uma grande aqui não vai ter uma grande variação não vai ter variação nenhuma vai ter uma variação na verdade linear vai ser algo desse tipo lembra que está constante olha como é que fica aqui então é isso basicamente essa função fica assim ela tem um formato desse jeito deixa eu mudar agora como aqui está é reto então tem uma inclinação para baixo mesmo princípio reto então tem uma inclinação para baixo aí eu tenho a descontinuidade no momento a descontinuidade vai fazer com que eu faça o que com que eu suba e aqui eu tenho o que constante de novo então eu preciso de uma linha reta para baixo então está aqui é isso que acontece quando eu tenho esse tipo de situação aqui desenho de roxo deixa eu voltar aqui vamos fazer da cor certa para não ficar confuso já fez uma vez fazer rapidinho maravilha então eu tenho uma função de primeiro grau aqui primeiro e uma descontinuidade um degrau e aqui aqui eu tenho uma equação de segundo então quando eu for lá para baixo o que vai acontecer vai aparecer uma função de terceiro grau vai aparecer só que o momento fletor é máximo nesse ponto e ele é zero nesse ponto mas percebe aqui que a cortante também vai diminuindo então como é que ficaria a cara desse cara aqui né eu vou ter um momento fletor aqui vai ser negativo e vai morrer em zero porque é negativo por causa do tipo de flexão que essa viga está tendo essa aqui está fazendo assim e essa aqui está fazendo assim lá embaixo a gente vai ver isso aí com um pouquinho mais de detalhe tá então aqui eu tenho um momento fletor positivo aqui eu tenho um momento fletor negativo então vamos pegar aquela ferramentinha aqui e vamos pegar a variação que a gente quer aqui vamos fazer esse ponto aqui morrendo zero vou aumentar um pouquinho a escala aumentar mais um pouco tá bom vou trazer mais para o meio aumentar mais um pouco eu não tenho espaço mais vou descer aí tá bom então a gente vai ter um gráfico com essa cara aqui tá e isso aqui é sim uma equação de terceiro grau algo do tipo x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais um igual a zero não é essa equação mas é algo com essa cara esse momento então com isso se você tem esses modelos bem fixados na mente eu recomendo se você puder fixar esses modelos na mente que você faça tem gente que não gosta de memorizar nada ah tem tudo no livro é eu eu vou ser sincero aqui eu não penso assim eu não não concordo muito com com esse tipo de pensamento eu acredito que os conceitos fundamentais o básico da coisa deve estar um pouco mais fresco na memória por quê? porque isso facilita o entendimento então eu tenho tudo isso aqui absolutamente decorado? não decorado não mas o conceito por trás disso aqui sim eu carrego na memória acho que é muito válido ocupar parte da memória com isso então bater o olho nisso aqui e saber que a gente tem um gráfico com essa cara e assim vai eu acho que vale a pena agora imagina essa outra viga tem uma outra viga qualquer era aqui imagina que nela a gente vai ter a seguinte situação vamos desenhar um pouco aqui pegar aqui a cor vermelha para desenhar a carga então aqui nesse ponto eu vou ter um momento aqui nesse ponto eu tenho uma carga pontual e vamos dizer que aqui eu tenho uma carga desse tipo e aqui opa uma carga desse tipo uma carga assim então vamos supor que a gente tenha essa situação aqui então tem aqui a carga distribuída né tenho carga distribuída então o que que a gente vai ter vamos supor que ela está via apoiada nós vamos ter então aqui reação de apoio aqui reação de apoio aqui claro que tem momento vamos fazer as nossas paralelas então o que que eu já vejo aqui eu tenho uma combinação né do caso B com o caso D então vamos puxar uma linha aqui ó a gente já puxa essa linha aqui a gente já puxa essa linha aqui a gente já puxa essa linha aqui e aí bom esse momento aqui está fora a gente não vai conseguir enxergar muito bem a a descontinuidade dele aqui né vendo o que acontece com a descontinuidade né a descontinuidade dele vai estar aqui eu não calculei esse exercício mas seria será que seria possível traçar a o gráfico dele mesmo assim bom a gente sabe que a carga aqui ela está retinha né vamos fazer uma brincadeira né aqui ela estaria retinha né com relação a cortante é isso e aqui o que vai acontecer se fosse só esse tipo do caso B ela ia começar a decrescer deixa eu fazer uma modificação aqui ó a gente não faz um exercício muito muito chato fazer uma modificação só para ela ficar exatamente igual ao caso D então tem aqui ela vai ter esse sentido aqui ela é grande e ela está aqui ó as linhas aqui beleza então a gente tem aqui o que está acontecendo aqui ó aqui ele decresce em forma de parábola e aqui ele decresce em forma de linha aqui ele chega no zero bem na metade e aqui ele chega no zero lá na frente então o que vai acontecer vai acontecer isso aqui ele vai ter mais ou menos uma parábola e ele vai cruzar a linha antes vai morrer depois do zero tá então exatamente exatamente isso que vai acontecer vou só pegar minha referência aqui ela vai ter mais ou menos tal que eu não vou nem fazer com ferramentinha deixa eu pegar a cor correta só vai vir aqui vai cruzar e vai chegar lá então tá aqui agora nesse trecho a gente tem um trecho similar a esse aqui então o que ele é ele vem retinho ou similar a esse também então vem retinho beleza agora aqui eu tenho uma descontinuidade tem uma descontinuidade essa descontinuidade deve jogar isso aqui um pouco pra baixo assim certo a gente tem um outro trecho reto aqui e ele vai acabar de chegar lá chegou aqui chegou aqui então a gente tem um gráfico que deve ter mais ou menos essa cara sem fazer muita conta sem saber exatamente as escalas aqui o volume as magnitudes dos esforços e tudo mais mas você tem uma ideia da força cortante e por que que isso aqui ter isso aqui se torna valioso se torna valioso pelo seguinte motivo vamos pegar aqui uma outra cor vou pegar aqui um laranja observa por exemplo no caso da carga distribuída observa esse ponto ele está bem alinhado com o momento máximo certo certo e nesse caso aqui nesse caso ela está biapoiada não está biapoiada ela está engastada então o que acontece aqui é um pouquinho diferente mas a gente teria exatamente o mesmo caso se fosse ao contrário teria um momento mais vamos dizer assim centralizado aqui então saber que há uma intersecção com esse ponto aqui isso me diz alguma coisa em relação ao momento lá embaixo então isso é uma coisa importante de saber então eu sei que o momento aqui vai ser um momento provavelmente mais crítico aqui também porque tem uma carga pontual então olha o que acontece aqui na carga pontual vai ter nesse caso que é o tabia apoiada vai ter um momento mínimo vai ter um cruzamento de momentos a gente vai chegar nisso então basicamente você consegue ver aqui como é que ficaria o momento então aqui eu tenho assim aqui eu tenho como eu teria algo desse tipo uma linha que desce assim seria agora aqui eu tenho essa mistura eu tenho parábola assim eu tenho parábola assim como é que seria esse trecho aqui do momento ele é pra cima pra baixo é difícil de enxergar né ele facilita de alguma forma de outra não é difícil o que a gente sabe é que aqui a gente tem uma descontinuidade percebe mesmo tendo esse arsenal aqui de de ferramentas eu eu tô com bastante dificuldade eu não fiz esse ensaio antes de traçar o o diagrama dos momentos aqui e confesso pra vocês que eu tô tô prestes a errar aqui é então tentar fazer esse exercício de cabeça exatamente ele nem sempre vai ser um resultado muito fácil muito muito trivial ficar misturando isso aqui né então fazer as contas né fazer o ir lá pra baixo entender como isso aqui funciona e resolver mesmo o exercício é muito válido e quando você tem um exercício mais complexo nesse caso aqui que é um exercício mais complexo de fazer esse aqui dá pra fazer na mão mas você pode usar software Ftool então ele vai desenhar todos esses gráficos aqui pra você vai ficar bem mais rápido de você fazer a tua análise pode usar um outro software de elementos finitos dentro do Solidworks do Inventor enfim da forma que for mais conveniente você percebe o quanto que é que é complicado isso aqui que é um tema que a gente fala não o diagrama de momento fletor diagrama de força cortante é algo simples algo básico é simples é básico mas não é trivial você vê parece uma viga assim pô mas como é que tá como é que o momento fletor onde é que tá o momento fletor máximo será que eu consigo tirar será que eu consigo tirar o momento fletor máximo será que tá realmente aqui nessa intersecção o que garante pra gente que ele tá aqui nessa intersecção é isso aqui eu sei que ele tá aqui mas quanto ele vale difícil né difícil saber então vamos vamos dar segmento aqui como é que eu faço pra ter uma uma convenção de sinais aqui nesse tipo de de exercício né imagina que aqui nesse primeiro ponto aqui nós vamos estar avaliando a cortante o sinal da cortante e aqui nós vamos estar examinando dos momentos então você vai fazer o seguinte exercício né imagina que isso aqui deixa eu mudar a cor aqui imagina que isso aqui era uma viga inteira não era uma viga inteirinha por algum motivo por algum motivo não pra fazer a análise a gente fez o o corte aqui nesse ponto cortou aqui e cortou aqui e aí eu tenho que dar o fazer o diagrama de corpo livre desse segmento aqui né vamos supor que eu vou fazer o diagrama de corpo livre desse segmento então o que que eu vou fazer eu vou colocar aqui deixa eu pegar a normal vai estar pra cima certo opa desculpa exatamente o contrário tá só um minuto é isso exatamente o contrário a normal tá pra baixo consequentemente desse lado aqui nessa outra face tá pra cima então se eu fosse desenhar o diagrama de corpo livre desse lado seria assim e desse lado seria assim eu fiz o corte né fiz o corte na viga tô separando ela então aqui seria o critério do da cortante positiva aqui seria a cortante positiva nos dois casos tá se a cortante tá direita o corpo ela tá pra baixo se ela tá esquerda do corpo ela tá pra cima e aqui o momento fletor esse tipo de momento que faz a curvatura ficar assim ó onde eu tenho tração aqui ó embaixo com pressão em cima é um momento positivo é um momento fletor positivo e quando tá ao contrário né você vê que a tração tá aqui né então esse aqui é um momento fletor negativo uma regrinha pra pra ajudar né quando você faz aqui eu acho que lembrar do momento é bem simples né agora lembrar da da cortante eu mesmo aqui tive que olhar de novo e eu sei que tem uma aqui no vídeo gravando a gente fica nervoso mas o momento positivo né na nossa convenção lá aqui ó quando eu tenho aqui x y eu faço que o momento negativo o momento anti-horário é positivo então veja que isso aqui ó resulta exatamente num momento anti-horário né pra acompanhar essa essa carga aqui então lembrando disso você tem uma referência pra pra poder lembrar da direção dessas cargas bom indo um pouco adiante vamos resolver esse exercício aqui agora e fazer um um passo a passo pra resolver esse exercício esse exercício a gente resolve dessa forma e forma essa então a gente já tem aqui o problema né o problema é essa alavanca tem uma um gancho com uma corrente aqui vamos uma alavanca tem um um ponto aí de de giro né então quando ela puxa aqui acontece um movimento aqui né aqui e aqui de forma que você vai aumentar as trações né nos dois pontos quando eu puxo a alavanca pra baixo então eu gero tração aqui e gero tração também aqui embaixo e basicamente o que que seria o primeiro passo aqui de todos os problemas né é desenhar um diagrama de corpo livre logo em seguida determinar as reações de apoio com isso em mãos a gente parte pra verificar as descontinuidades calcular as funções de força cortante momento fletor e aí a gente vai fazer os diagramas de corpo livre dos trechos como a gente fez aqui equações da estática e terminar de colocar todos esses dados nos diagramas bom vamos pra cima é isso aqui a gente já tem o problema a gente quer achar o valor de T1 quanto que vale a gente não sabe quanto que vale T2 também a gente não sabe então o nosso primeiro passo é achar T1 e T2 e depois calcular a força cortante e o momento fletor nesse trecho AC aqui ou seja em toda a alavanca então vamos lá vamos traçar aqui um diagrama de corpo livre bem simplório onde a gente vai ter então uma linha bem simples uma carga pra baixo aqui uma carga pra cima aqui e outra carga pra baixo aqui então aqui a gente tem T2 aqui nós temos T1 e aqui nós temos 250 N então esse aqui é o nosso diagrama de corpo livre global que foi o nosso primeiro passo lá aqui eu preciso calcular as reações de apoio aqui eu não eu não preciso calcular né eu até preciso vai a reação de apoio estaria só aqui no ponto B na verdade que seria esse ponto aqui ponto B que ela na verdade é o valor de T1 então é um dos valores pedidos no problema então vamos pra cima né como é que eu começaria aqui eu acho mais fácil eu tenho eu tenho essa força e eu quero descobrir essas duas então se eu fizer a somatória dos momentos no ponto B dizer que ela é igual a zero o que eu vou ter né e eu vou dizer lógico que o momento ele é positivo nesse sentido então eu tenho aqui 250 vezes 300 milímetros que é um momento positivo né que tá nesse sentido menos esse momento aqui que tá negativo T2 que é um dos valores que eu quero encontrar vezes 75 é igual a zero logo T2 é igual a 250 vezes 300 sobre 75 por isso T2 vai ser igual já fiz o cálculo aqui mil newtons mil newtons então já achamos aqui o valor de T2 agora vamos achar T1 T1 fica fácil né porque somando as forças em y e dizendo que o y é positivo pra cima eu tenho menos 250 mais T1 menos T2 que é mil igual a zero com isso eu tenho T1 é igual a 1250 newtons ou seja esse valor que é praticamente o valor de RB né T1 é igual ao inverso de RB né eu vou calcular RB aqui então reações de apoio seria mais ou menos essa essa etapa aí qual que é a nossa próxima etapa vamos dar uma olhada lá em cima pra retomar verificar as descontinuidades e partir pelas funções de momento fletor e força cortante então vamos olhar aqui o nosso diagrama de corto livre né e o que a gente tem aqui a gente tem um caso muito parecido né com o nosso caso A então é muito provável que a gente tenha um um gráfico com essa cara por isso que é bom ter uma noção então como é que ficaria né vamos vamos analisar primeiro esse trecho aqui ó e depois esse trecho aqui qual que é o a metodologia pra você não errar você traça uma função aqui ó traça uma função aqui e traça uma função aqui nesse corte você disse que partindo daqui você tem um valor x1 por exemplo e um valor x2 aqui né no próximo então quando você varia esse valor de x1 você tá variando dentro desse intervalo e quando você varia esse valor de x2 aí você tá variando dentro do intervalo todo então você criou uma variável você criou uma variável pra analisar a função varia analisar a função e aí a gente pode desenhar então aqui eu acho que eu tô na cor certa né não então a gente traça aqui ó o eixo x pro diagrama e um eixo x pro outro diagrama diagrama de v diagrama de m diagrama de m e aí vamos fazer o cálculo né vamos desenhar só esse setor pra fazer bem passo a passo vamos desenhar só esse setor aqui ó então vou desenhar só aqui ó o que tá variando desde o começo da viga até x1 vamos desenhar aqui de uma maneira mais bonitinha certo então a gente vai ter essa carga aqui ó 250 newtons e aqui do outro lado nós vamos ter o corte aqui de x1 então o que que nós temos que desenhar aqui nós temos que desenhar cortante e o momento fletor a gente lembra que a cortante quando ela fica desse lado o que nós estamos desenhando nós estamos desenhando esse lado aqui poderia desenhar outro lado poderia nós vamos desenhar esse lado aqui então a cortante vai pra onde pra cima ou pra baixo lembra da regrinha do momento lá desenho certo ou desenho errado é errado porque a regrinha do momento é assim então essa setinha tá pra baixo então é se você desenha certinho vai evitar esse erro então a cortante tá pra cá e o momento tá pra cá então isso aqui que etapa é essa? vamos voltar lá no nosso passo a passo então a gente localizou as continuidades desenhamos as funções e estamos fazendo um diagrama de corpo livre só do primeiro trecho agora que é isso que vai permitir então a gente calcular as equações e preencher o diagrama então vê que é bem um passo a passo mesmo isso vale pra todos então aqui a gente tem então um diagrama de corpo livre como é que nós vamos achar primeiro a cortante e depois o momento fletor a cortante de uma maneira geral a gente sempre acaba encontrando com a somatória das forças em torno de y então vamos lá vamos colocar aqui somatória das forças em y é igual a zero então menos 250 menos v aqui nós vamos chamar se quiser de v1 e chamar de m1 pode dar vários ônus só pra ficar mais claro aqui que medida é essa aqui eu conheço essa medida aqui medida que é x1 então tudo isso aqui é igual a zero e v é igual a menos 250 menos 250 newtons então esse é o valor da nossa cortante no primeiro trecho é bem óbvio né porque olha aqui é é um tipo de exercício que só de bater o olho você resolve se você prestou atenção naquela explicação lá de cima né aqui a gente tá fazendo as contas passo a passo mas quando você bate o olho nessa carga você já fala né opa eu já posso desenhar minha cortante aqui ó uma força pra baixo então eu tenho aqui ó negativo 250 né até onde até essa descontinuidade aqui que vai ser t1 e aí vai subir o valor de t1 quanto que tem t1 1250 e aí a gente vai achar o valor aqui de t2 que é mil então percebe isso aqui funciona sempre a lógica também ajuda muito então somar o procedimento matemático com a lógica é bem legal pra resolver esse tipo de exercício dificilmente você vai errar vamos calcular lá o trecho 2 pra pra continuar o nosso nosso método então vamos calcular o momento aqui primeiro só pra gente já fazer lá a parte de baixo então tá somatória dos momentos aqui a gente já tá com a mão na massa aqui né somatória dos momentos aqui é igual a zero então como é que a gente faz isso né aonde a gente pega aonde não pega eu já tenho o valor de v como é que faz pega o valor de v multiplica mas eu não tenho o valor de x1 e agora aqui a gente sempre faz pelo trecho né x1 ele varia quanto né vamos pegar a medida aqui em cima então eu tenho x1 ele pode ser tanto zero quanto ele pode ser 300 milímetros quando que o momento vai ser máximo quando a distância for máxima né então quando eu tô olhando só pra esses dois pontos aqui né se eu pegar um momento por exemplo vai vamos vamos escrever em relação a esse ponto aqui né em relação a somatória dos momentos em relação a então eu tenho que o momento é v vezes x1 não é isso esse momento é positivo ou é negativo o momento é negativo então eu tenho aqui menos mais o momento que é igual a zero que é o momento fletor é assim que a gente escreve né o valor de v a gente já tem né ele é negativo então já tá o menos aqui e o x o x pode ser igual a zero o x pode ser 300 o que vai acontecer ó se o x fosse igual a zero vamos mudar até um pouquinho de cor aqui pra ver se o x fosse igual a zero m1 também seria igual a zero porque eu cancelaria isso aqui e m1 igual a zero então só voltando aqui pra x igual a zero eu já posso escrever aqui que m1 é igual a zero e pra x igual a 300 pra x igual a 300 eu tenho então aqui ó menos 250 vezes 300 mais m1 é igual a zero então esse m1 m1 quanto vai dar já calculei aqui 75 mil newtons vezes milímetro 75 mil newtons vezes milímetro positivo ou negativo esse aqui não é menos ó o v também é negativo tá faltando alguma coisa aqui é negativo ou é positivo é negativo o v aí tá faltando san till ó Vamos pôr um parênteses aqui, ó, e jogar esse menos pra cá, ó, no momento aqui ele é negativo. E como é que a gente faria pra olhar isso na prática? Porque no cálculo a gente fica com um pouquinho de dúvida, né, ó. Como é que ficaria a curvatura dessa alavanca aqui? Vamos fazer bem grosseiro, né, ó. A alavanca ficaria assim, né, ó. Grosseiramente, né, ó. Desse jeito. A atração aqui em cima. Quando a atração tá em cima, o momento ele é negativo. Lembra aqui, ó, que a gente olhou? O momento é negativo. Lembra aqui dessa parte, ó? Negativo. Então aqui, mesmo um exercício simples como esse, ó, tem algumas coisinhas aqui, tipo esse sinal com esse sinal. Pra analisar matematicamente, às vezes você fica um pouco inseguro. Eu mesmo fiquei bastante inseguro na hora que eu fui resolver. E lembrar da posição da curvatura ajuda a você tirar a prova dos novos de que isso aqui realmente é um... É um momento negativo. Isso ajuda. Você tem mais segurança pra entregar teu trabalho. Então, beleza. A gente tem momento negativo aí nessa região. Vamos terminar de calcular isso aqui. Vamos calcular agora aqui o... O trecho 2, não. Precisa calcular o trecho 2? Não precisa, né? A gente simplesmente sabe... Já o valor de T1. O valor de T1 é 1.250, aliás. Então, vamos colocar os valores aqui, ó. Aqui. Aqui. Então aqui a gente tem... Menos 250. E aqui a gente tem... Mais 1.000. Certo? E aqui é o ponto da... Descontinuidade... Onde V é igual a zero. Certo? Nesse caso aqui, eu sei que é onde V é igual a zero. M é igual a máximo. Então eu sei que meu momento máximo está aqui. Quanto é meu momento máximo? É 75.000 Nm. E o sinal dele é negativo. Então se o sinal dele é negativo, ele está pra baixo desse eixo. Então como é que eu desenho o gráfico? Posso pegar lá a minha ferramenta, por exemplo. Tentar trazer... Esse cara mais ou menos aqui é assim, né? Uma aumentada na escala aqui, ó. E aí? Vamos acertar aqui. Tá difícil fazer isso aqui, né? Fica pra lá. Então eu sei que aqui o momento máximo é aqui. Então o que a gente tem que fazer? Uma parábola, né? Parábola verde. Ela tem que ser mais ou menos assim, ó. Bate aqui. E bate aqui. Vamos só dar uma continuidade nessa linha cinza aqui, pra ficar mais claro. E aqui nesse ponto aqui, a gente tem o momento máximo, que é o 75.000 Nm. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco longo, com alguns trechos um pouco confusos. Mas a ideia por trás desse conceito de calcular força cortante, calcular o momento fletor, existe uma lógica e existe vários parâmetros onde você pode se agarrar. E é essa a mensagem que eu gostaria de passar aqui. Então, treinar esse tipo de exercício é sempre bom. É sempre bom pra te tornar um profissional cada vez mais confiante de fazer o trabalho de projeto, trabalho de dimensionamento, seja de vigas, de eixos e todo esse tipo de coisa. Espero que você tenha gostado do conteúdo e até uma próxima. Tchau, tchau.